Olá pessoas incríveis da internet, eu sou a Karen Bachini e hoje eu vim fazer a resenha da base True Flawless Ultramatte da Avon. Essa base ela é meio que uma reformulação de uma base que já tava no mercado no ano passado. A outra tem a embalagem mais clarinha, beige, e essa tem a embalagem preta, então essa é a nova fórmula que a gente acha que realmente vale a pena. Ela veio com acabamento mais modificado e ela não tem FPS 15 como a anterior tinha. A embalagem é de bisnaguinha e o dosador é muito bom, ela é bem líquida, mas o dosador ele é pequenininho, então não sai muito produto e não faz aquela sujeira, ele é super tranquilo de usar. E eu gosto muito desse coisinha aqui, ó, porque dá pra eu ver a cor da base sem ter que abrir o produto, então a gente achou que isso é muito bom. São 18 tons de base com uma tecnologia que teoricamente se adapta ao seu tom de pele, mas eu tenho uma experiência que é se a base diz que se adapta ao seu tom de pele, quer dizer que ela oxida. E essa base da Avon ela oxida um pouco sim, pelo menos um tom ela vai subir. Então é aquela base que se você tá em dúvida entre uma mais clara e uma mais escura, compra a mais clara porque ela vai dar uma oxidada. Oxidar quer dizer que a partícula da base, quando ela entra em contato com o ar e ela seca, ela escurece, então é sempre bom ficar atento nisso. Ela custa R$32,90. Falando sobre os ingredientes da base, segundo o COS DNA, que é um site que a gente consulta muito, ela não tem nenhum ingrediente que vai causar problema na sua pele, acne, todos os ingredientes são seguros. Isso pra mim é tipo assim, muito bom, porque uma base de R$32,00 com ingredientes que não vão fazer mal pra sua pele, a pele é tipo... maravilhoso. Ela é super pigmentada, deixa a pele super uniforme, ela tem uma cobertura média, mas construível pra alta e eu sinto que ela não deixa a pele que parecia que tá cheia de maquiagem, sabe? Fica bonita a pele, você consegue enxergar a pele embaixo da base. E pra mim isso é uma coisa que eu sempre procuro nas minhas bases. Então eu gostei muito dessa base, muito mesmo. Ela é líquida, mas ela tem uma certa consistência e tem muito pigmento dentro da base, então por mais que você passe uma camada fina, ela vai cobrir bastante. O acabamento dela é ultra mate e ela não marca a textura da pele. Ela fica super sequinha, super mate, mas ela também não fica esturricada. Então você que tem pele normal, assim, é meio seca, vai conseguir usar. Mas se a sua pele for seca, daí eu já não sei se ela é uma boa base pra você, a não ser que você invista num primer que seja realmente hidratante. Ela não acumula nas minhas finas, não craque, ela não vinca e dura mais de 8 horas. Quando eu passei essa base pela primeira vez, eu não tava acreditando, eu falei, não é possível que essa base esteja durando tanto tempo assim. E o mais legal é que eu fiz o teste usando primer no lado do rosto e primers com composição boa, sabe? Super refinados que eu uso sempre e que nunca decepcionam e sempre melhoram a minha pele. E aí no outro lado do rosto eu não apliquei primer nem nada. E ela se comportou melhor sem primer do que com primer. Então eu gostei muito dessa fórmula, dessa base, porque você não precisa de mais nada. Se você não quiser matificar com pó, você não precisa. Se não quiser passar corretivo, não precisa. Se não quiser passar primer, também não precisa. Ela também é resistente ao suor e segura bem a oleosidade. O que é maravilhoso pra quem tem pele oleosa ou mora em um lugar que é muito quente ou então está passando um verão quentíssimo, como todos nós. Ela também não resseca, não fica desconfortável, não repuxa, não transfere. Ela é maravilhosa. Ela é super fácil de aplicar, ela não é dessas bases que você tem que ter muito trabalho pra ela ficar uniforme. Então se você espalhar com a mão, com os dedos vai dar. Se você usar um cabuque, vai dar mais ainda. E se você usar esponjinha, ela vai ficar até mais natural. Depende daí do que você quer, quais são as suas prioridades. Ela adere super bem à pele, ela espalha super bem, fica super uniforme, sem trabalho. E ela seca bem rápido. Não precisa usar pó, como a gente já falou. E se você tiver a pele mais pra seca, ou se você gostar de um acabamento mais natural e mais brilhoso, é legal você usar um primer ou hidratante antes pra dar uma hidratada nessa base, que ela é super sequinha. E ela é muito fácil de construir camada. Então uma coisa que eu super faço é passar uma camada fina e depois vir com ela um pouquinho mais nas olheiras e em qualquer imperfeição. E ela fica maravilhosa. Eu amei essa base. Eu acho que foi uma das melhores bases que eu testei esse ano. E ela surpreendeu do começo ao fim. Dos ingredientes que são muito bons, do acabamento que ela fica, da facilidade de aplicação, da duração intacta, sem vincar, sem craquelar. A não necessidade de você precisar passar primer e pó pra ela ficar boa. Ela já fica boa sem nada, sabe? Você só pega aqui, passou no rosto e pronto, já tá boa. Uma coisa ruim é que ela não tem FPS como a base antiga. Então você tem que passar protetor solarante. Não usar FPS não é uma opção. Tem que usar protetor solar, sim. E eu acho que são esses os pontos negativos dela. Não ter FPS, mas também não é um ponto tão negativo, porque isso você resolve fácil. E ela oxidar, porque essa cor aqui, que é a rosado média, ela é exatamente a cor da minha pele quando eu passo. Mas eu espero 10 minutos, ela oxida e sobe um tom. Então ela fica num tom mais escuro que a minha pele. Então isso foi uma coisa ruim, que eu tenho que ajeitar ali com pó ou descer ela mais até o pescoço. Mas também não é uma coisa que me faria deixar de usar a base, porque ela é maravilhosa. No custo-benefício, ela vai levar 5 carinhas de sustinho, assim. Porque nem eu esperava que essa base fosse tão boa. E ela me impressionou bastante. E uma coisa que eu posso dizer pra vocês é que eu posso abrir a minha gaveta de maquiagem aqui, que tá cheia de base cara milionária. E eu tenho quase certeza que a base da Avon, ela vai dar um pau em todas as bases caras que eu tenho. Então ela realmente vale a pena. E muita gente me pergunta assim, Karen, uma base que vale a pena e que seja baratinha é essa daqui. Agora, se você já usou essa base, você tem a pele diferente da minha e você não gostou, você gostou. Deixa aqui embaixo na caixinha de comentários pra gente saber quais são as suas impressões. Porque é aquela coisa, né? Não é porque um produto funciona muito bem pra mim que ele vai funcionar pra todo mundo. Então se vocês deixarem os comentários e compartilharem as opiniões, a gente vai descobrindo pra que tipo de pele, pra que tipo de pessoa ela funciona e pra qual tipo ela não funciona. Mas pra mim é tipo amor. Então é isso, gente. Essa foi a resenha. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e desse produto também, porque eu amei. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e até a próxima.